Fala aí galera, beleza? Aqui é o Ed novamente, como podem ver, estamos aí na fase final, galera, do swap de motor aqui da Paraty, tá bom? Hoje, esse vídeo aqui, eu vou estar mostrando pra vocês como fazer a troca da correia, tá? Da correia dentada, você que tem essa dúvida e quer fazer a troca da correia em casa, a correia e o tensionador E vou estar aproveitando que eu vou estar fazendo a troca da correia, vou mostrar pra vocês aqui quem quer colocar uma polia regulável também, tá? Que a gente já vai estar montando o motor aí com todos os upgrades, com 4 em 1, com polia regulável, meu, com tudo que tem direito E antes de mais nada, você que ainda não é inscrito aqui no canal, botãozinho vermelho, dá aquela força pra gente, tá bom? Se gostaram do vídeo também, já desce o dedo no like aí, deixa um curtinho, um gostei Segue a gente lá nas redes sociais também, nosso Instagram, nosso Facebook, tá bom? Então eu dei esse aqui pra vocês, o link aí na descrição também Então aproveitar que o motor tá fora aqui, a gente já vai estar trocando algumas peças, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que fazer, soltar as velas lá, tá bom? Já comecei a soltar, mas eu vou deixar o vídeo rolando aí, filmando Deixa meio que acelerado um pouquinho só E mostrando pra vocês aí o passo a passo, tá? Primeiro soltar as velas lá, depois deixar o motor no ponto Vou mostrar pra vocês, tem umas marcações aqui, vou estar mostrando, beleza? Deixar tudo marcado ali bonitinho pra poder estar soltando, pra não ter erro depois E de qualquer forma também com as velas fora, lá você consegue ver a altura que estão os pistões ali, beleza? Então bora lá pro que interessa, domingão E a gente com a mão como suja de graxa Galera, então aqui a primeira coisa que a gente fez foi soltar as velas, tá? Peguei uma chave 17 aqui, ó Beleza? Já soltei ali as quatro velas Vou tirar elas aí pra mostrar pra vocês E outra coisa importante que eu tava falando aí pra vocês É os pontos, tá bom? Ó Aqui na polia, ó Tem uma marcação, tem um ponto Beleza? E aqui também, no virabrequim, ó Tem na carcaça aqui, uma marcaçãozinha E aqui também, deixa eu achar pra mostrar pra vocês Pera aí Aqui achei E aqui também tem uma marcação, tá vendo? Na polia, ó Esses pontos tem que ficar Tem que ficar todos ali Alinhados, tá? Com as marcações da carcaça Esse daqui Tem que ficar alinhado Aqui, tá bom? E esse daqui Tem que ficar alinhado com a marcação aqui também Então a gente vai girar aqui Tá? Tirei as velas pra ficar mais leve o motor E ficar sem compressão A gente vai tá virando aqui pelo virabrequim Tá? Até chegar na marcação certinho aqui Tanto da parte de baixo como a parte de cima Aí depois a gente vai ter que dar um jeito aqui De deixar tudo travado no lugar certinho Tudo marcado Pra poder tá soltando tudo aí Beleza? Vai ter que tirar essa carcaça Já tirei a parte de cima Tem que tirar essa parte Essa polia aqui E a parte de baixo Pra poder soltar a correia Sair a correia, né? Na verdade Do tensionador Aqui tudo certinho E nós vamos trocar também A polia mesmo em si Então bora lá Então galera Na verdade o ponto, ó Tá vendo? Tem um zero Tem um zero E tem um T aqui, ó Na polia também tem o desenho Cadê? De um zero e de um T Aqui, ó Tá vendo? O ponto é aqui, ó Tem que ficar o zero e o T ali E aqui, galera Tem que ficar aquela marquinha Que eu falei pra vocês Que tá por aqui Em algum lugar Ah, tá aqui, ó E aqui tem que ficar Essa marquinha Aqui Beleza? Então vamos lá Girar pra mostrar pra vocês Então é isso aí, galera Terminar aqui De soltar as velas Tá bom? Chavinha Dezessete Essas velas aqui Era boas, hein? Tão novinhas as velas, galera Nem sei se eu vou tirar não Essas aqui Aquelas que tem Três eletrodas, ó Tô louco Aqui são as novas Que eu comprei Beleza? Aí, galera, ó No ponto aqui E no ponto aqui Beleza? Como o motor tá fora Não tem o câmbio Se tivesse com o motor no lugar Tá o câmbio Eu deixava aqui Tinta a primeira engatada Com a roda no chão Você podia soltar aqui Tranquilo que não ia ter problema Só que como tá tudo solto Tudo livre Eu vou usar a chave de impacto Beleza? Tinta a segunda engatada Tinta a segunda engatada Galera, aqui em cima, uma 18, tá bom? Alex, saiu bem pouquinho, mas aí eu volto aqui. Aí galera, eu mostro pra vocês, no ponto certinho, os parafusos soltos, beleza? Solto e solto. Aí só vou agora tirar fora, tirar essa capa aqui, soltar o tensionador, já vou trocar a polia aqui de cima, tá bom? E é isso, vamos dar continuidade aí no vídeo. E é isso, vamos lá. Galera, pra não perder ali a marcação, ó, tem essa bolinha aqui, igual daqui. Aí eu fiz uma marca aqui também, ó. Com a lixadeira e coloquei um pontinho laranja, tá bom? Que é essa parte daqui, essa marca daqui, ó. E aí 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 Galera, ó, os pontos tudo marcado certinho, beleza? Vamos esticar o esticador aqui da correia. Ó, alicadinho. Ó, alicadinho. Ó, alicadinho. Ó, alicadinho. Ó, alicadinho. Tudo no ponto, ó, certinho. Beleza, ó. Bora, então, finalizando essa parte desse vídeo, eu vou fazer em duas partes aí, galera. Nessa segunda parte que vai vir agora depois, vou fazer a montagem do restante dos componentes aí do motor. Coletor de admissão, coletor de escapamento, bomba da caixa de direção ali, beleza? Alternador, deixar o motor todo montado, pra já colocar lá no cofre do motor. Tem um outro vídeo também, gente, instalando o câmbio, completando o óleo do câmbio, mostrando pra vocês aí como que faz, tá bom? Então é isso daí, a gente se vê no próximo vídeo. Continua aí seguindo aí com a gente, o link vai ter aí na descrição, ou aí pela playlist da Paraty, também vai ter todos os vídeos aí, tá bom? Então até o próximo vídeo. Até com Deus, até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal